O Hospital Cirurgia suspendeu, lamentavelmente, parece piada isso, mais uma vez o atendimento a 80 pacientes de quimioterapia por falta de quê? De repasse de verba. De quem? De quem? De quem? Ganhou o Fusca, quem adivinhar? Na Prefeitura Municipal de Aracaju. A dívida era de pouco mais de um milhão de reais, mas apenas 400 mil foram pagos. Isso mesmo. Por isso, o hospital disse que está com dificuldades de pagar os fornecedores. O secretário municipal da saúde, Antônio Almeida, disse que assim que receber uma verba destinada à saúde do município, o hospital será beneficiado. Vamos aguardar cenas desse próximo capítulo desta vergonha.